Trabalhando agora pelo Rancho Packer, tocando a bola na peredrita, colocou a bola para fora, a linha de lado. O árbitro interpreta ainda a lateral a ser cobrado para o time do Rancho Queimado. Está com o Rancho Packer, a bola cruzada e se perdeu para a linha de fundo. É tiro de retorno a ser cobrado, o árbitro marca escanteio. Parece que o árbitro marca escanteio a ser cobrado no ângulo de 90 graus. Prepara-se lá pelo ângulo de 90 graus para a cobrança desse canteio. A bola vinha aqui atrás, chutou de qualquer maneira, dado forte à direita do goleiro Kleber Pilo. Já não estava valendo mais nada. O Fabiano deu uma falta aqui no setor corredor direito de ataque. Por isso não estava valendo mais nada o belo chute de jogador da Fersical Rancho Packer. Este é o microfone www.jmv.tv.br Lá vai tocando a bola novamente, Rancho Packer. Vai fugindo aqui pela esquerda, agora o Fusquinha. Fusquinha entregando a bola para Nado. Nado trabalhou, tocou para o Fusquinha. Fusquinha trabalhou, virou para cá. Vem na recuperação, o time de Pomerode trabalhando a bola lá pela esquerda. Ele vem dominando, abriu a bola aqui pela direita, se complicou. Recupera, mas vem se recuperando muito bem o goleiro Kleber. Kleber domina, toca a bola lá pela esquerda. Tem alguns jogadores que são do Moitas, de Tupuranga, que jogam no time de Pomerode. Foi o grande campeão do ano passado. É gol! Gol contra Luizinho cruzou da direita. Bateu no camisa de número 4, Fusquinha. A bola entrou no gol. Faltando 11 minutos para terminar a primeira etapa. Agora o gol vai ser dado para o Luizinho. 2 a 0 para Pomerode, Pelo. Gol de Luizinho, Valdemiro. Na verdade, não tem gol contra na jogada. Quem viu, viu que o gol foi marcado pelo atleta da própria Fersical Rancho Páquer. Na mesa vai quem chutou. Vai para a súmula, Luizinho. Jaqueta número 13, no cruzamento da direita. Bola bateu no jogador da Fersical e acabou entrando. Por isso mesmo o placar. Lojas Arte está modificado. Associação Pomerode Futsal 2, Fersical Rancho Páquer 0. Faltando 11 minutos. Vidal da Luz, parece que para o time de Pomerode tudo dá certo. Não é que dá tudo certo. A equipe é mais coordenada, mais organizada. A equipe do Rancho Páquer, a exemplo dos dois jogos anteriores com muita dificuldade, está sofrendo. Está sofrendo muito. A equipe, os dirigentes, porque a equipe não consegue desenvolver um bom futebol. Tentam, mas não conseguem. E a equipe do Pomerode, uma equipe certinha, bem organizada. Começa ao natural e vencendo a equipe do Rancho Páquer, agora por 2 a 0. E vai comprando a bola de novo, agora vem agora o atleta de número 11, Tiagão. A bola lá pela direita, em profundidade, ele vai, o árbitro marca, falta lá pela esquerda, campo de ataque do time de Pomerode, Pelo. É, foi falta, foi falta, clara. E o Fabiano em cima da jogada marcou. É a segunda coletiva do Rancho Páquer, bem como também Pomerode, já tem duas também. É para cervejamos que vai para cobrança. A bola rolada para o atleta 13 e para fora, Luizinho chutou a bola, passou a direita do goleiro para fora. Valdomiro. Diga. Mensagem dos internautas, o Pablo Eduardo Schmidt, perguntando se deu briga no jogo do Loizont. Sem resposta. Como sem resposta? Comentário, comentarista de briga não dá, né? Não, tudo bem só dizer que houve o tumulto lá fora, entre a torcida do Loiz e os seguranças aqui do ginásio Sérgio Luiz Peters. O fato existiu, lamentável que existiu, mas não vamos comentar, claro. No jogo não deu briga, né? Deu aí uns lances aí meio ríspidos e tal, e lá fora também eu não acompanhei. E aí é complicado. É, mas eu concordo contigo, Pílio, mas é, da corda para essa, a rua Sérgio é muito complicado. E a bola tocada, mete para fora, agora o atleta de número 9. O Brito meteu para fora, prepara-se para cobrança Ayrton. Prepara-se Ayrton, retrocedendo para o time do, 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 do Ancho Packer. A bola colocada e trabalhada com nada, nada, o trabalho aqui pela esquerda para o Edinho. Ele perdeu a bola, recupera o time de Pomerode, vai para a linha de fundo, a bola acaba se perdendo para fora. O árbitro marca apenas tiro de retorno, favorecendo indubitávelmente a equipe do Tercecal Rancho Packer. O que o árbitro marca agora? Está marcando saída de bola, a bola tocada vai caminhando para, virou para cá, virou para lá, chutou. E a bola vem para cá, vem no contra-ataque, agora trabalhando o time de Pomerode, sobrou para a Padilha, tirou para fora. Padilha perde o gol, Pílio. Na bela jogada do Central, né? Sempre bom o jogador, Graxa, tocou na ala direita e o Paranhos, o Gerson Paranhos, chutou cruzado. Mas a bola bateu e alguém foi para a linha de fundo, córner já cobrado. E a bola colocada, a bola trabalhada aqui rapidamente, vem atrás para o goleiro que é a Kleber. Kleber tocou, por o gol, a bola passa à esquerda da cidadela de Tainha. Tainha entregando, Tainha entregando para Ayrton. Ayrton tocou em profundidade, a bola se perdeu para a linha de fundo. Tiro de retorno a ser cobrado pelo Kleber. Kleber se prepara, toca pela esquerda para seu parceiro. Vai trabalhando, colocando a bola aqui pela direita também, vem buscar o jogo, Brito. A bola vem Ayrton também, Ayrton acabou de escapando, a bola foi para a linha de lado, lateral a ser cobrada por Tiago. Tiago entregando para Edinho. Edinho trabalhou soltando para Ayrton, Ayrton trabalhou pela pela direita, apertando a bola para o garotinho, Graxa. Graxa vai embora, jogo lá e cá. Atenção, chute para a linha de fundo. Pega mal na bola o ataque do Hans Schupacher, mas parece que o árbitro marcou alguma coisa, Pilo. Marcou o corner no chute do Edinho. Alguém tocou na bola ainda por trás. Não deu para nitidamente ver quem foi, mas a bola foi para a linha de fundo, o corner já cobrado. Já cobrado. Lá vem Padinho no contra-ataque, partiu, recupera Edinho. Protege a saída da bola para a linha de fundo. E o goleiro está colocando a bola para Ayrton. Ayrton trabalhou, tocou na bola para Tiago. Tiago recebendo, entregando aqui para Edinho. Edinho trabalha entregando para Edinho. Ayrton trabalhou, tocou na pela direita para seu parceiro. O tentativo de soltura de bola para o garoto Fusca. A bola foi para fora. A defesa bola vai favorecendo ao time de Palmeirote. Daqui a pouco tem Roberto Azevedo para vibrar numa grande partida. Cachorrões contra o Palmeiras. Um jogo vai pegar fogo daqui a pouco aqui no ginásio. Este é o www.jmvtv.br. Comando de Evandro Luz. Valdemiro. Diga. Mensagem do Tata, de Videira. Ele diz aqui, pois é, não dá para entender, pois o tipo do Rancho Páquer é um bom time. A maioria joga ou jogava aqui em Videira. Eu já expliquei outro dia, não que seja a única justificativa, mas você monta um plantel com jogadores de Videira e o técnico não conhece a equipe. É natural que o técnico não consiga fazer a equipe render. Por quê? Porque ele não conhece os jogadores, nunca viu jogar. Então, é muito difícil. Quando você traz um conjunto de fora, cinco, seis jogadores da mesma equipe, ou você pega um técnico que já conhece esses jogadores, ou traz o próprio técnico da equipe. Isso é uma lógica até, uma tendência. Mas o que acontece? Alguns dirigentes contratam os jogadores e quando chega na hora do técnico, eles colocam um amigo para dirigir a equipe e aí fica bastante difícil. E a bola dominada agora pelo Kleber. Kleber domina, toca atrás para o seu parceiro. Metendo na mente de novo o time de Pomerol. Partiu para cá, para lá, virou. Opa! Aí roubado o Thiago, camisa de número cinco. Falta do Padilha. Falta do Padilha no contra-golpe do Fersical Rancho Páquer. O Padilha, me parece, vai levar o cartão amarelo. É a terceira falta. Do Fabiano. É a terceira falta coletiva. Eu quero aproveitar o embalo, Grudman, para mandar um forte abraço para a galera de Timbó. Quero mandar um abraço para o meu amigo Levi, meu vizinho Levi, da Knott & Jeans. Ele que é um dos patrocinadores também da APF e que diariamente está acompanhando a transmissão da JMV TV. Forte abraço então ao Levi lá na Rua Suécia em Timbó. Ok. O Celso Boventura, que é de Timbó, foi gerente do BESC e também em Itupuranga. Em Timbó, hoje está um escritório de segurança, de seguros lá em Itupuranga. Que está nos visitando esta noite aqui. A bola colocada. Atenção, tentou bater de qualquer maneira. Garotinho, número 10, Padilha. A bola bateu na zaga, foi para a linha de fundo. Vai ser cobrada, descontem o linha de lado. Vejamos quem vai para a cobrança. Cobrando. Sobrou para o Graxa. Para o gol, pega firme o goleiro. Abriu pela direita, perdeu a bola. Agora para o garotinho de número 12, que partiu, perdeu para Edinho. Edinho trabalha, vai caminhando para o rancho. O Packard dividindo com o adversário. Caiu. Recompõe-se, bem colocado aqui, atleta Brito. Brito entregando um pouco mais atrás, soltando a bola para Padilha. Padilha tocou. Tocou também para Brito. Trabalhou pela direita e a bola foi para fora. Faltam cinco minutos para terminar a primeira etapa. Vidal da Luz. Pois é, Valdomiro. O jogo continua mais ou menos como iniciou nos seus primeiros momentos. Com a equipe de Pomerode dominando o jogo, sendo mais ofensiva e mais organizada. Eu queria, viu Pilo, até tu me cobrou antes, o Evandro também me cobrou. Sobre esse problema aí de brigas, confusões, arbitragem. Eu não quero me estender muito. Mas hoje eu recebi, Pilo, vários telefonemas de pessoas querendo saber a nossa opinião. O que eu acho é o seguinte, Pilo. O jogador tem que jogar bola. O dirigente tem que cuidar da sua equipe. Eu estou percebendo aqui no torneio de verão, e eu fiquei ontem e depois aqui no ginásio, uma pressão muito grande em cima da comissão organizadora do torneio, em cima de arbitragem. E eu não vejo o porquê dessa pressão. Eu acho que as equipes têm que entender que, apesar do investimento que eles fazem, eles têm que vir para cá, jogar futebol, torcer com certeza, mas a disciplina, a coerência, a lógica, ela tem que prevalecer. E essas confusões que têm dado, eu acho que os seguranças têm que cuidar com certeza, o policiamento, até porque não tem cabimento. Nós temos que ficar falando tanto tempo desses problemas extra-quadra que estão acontecendo. Eu vi ontem, depois do jogo, a pressão em cima dos dirigentes, e inclusive, Pilo, se tu não sabe, pressão pela arbitragem da semana passada, do Jean e do Antônio. Eu acho uma vergonha isso. Pessoas que estão ligadas a equipes, Pilo, que acham que têm mais força do que os outros, e ficam uma pressão em cima de dois árbitros, que são FIFA e que tiveram uma boa arbitragem. Falta direta. Prepara-se para a cobrança de falta direta. Luizinho. Luizinho. Autorizado. Atirou no poste. Foi gol? Gol! Foi gol! Luizinho para Pomerode. Ele cobrou a falta. Tenho a impressão que bateu no poste, mas a bola entrou e voltou. Portanto, faltam quatro minutos e vinte e cinco segundos para terminar a primeira etapa. Luizinho, treze o número dele. E todo mundo foi abraçar o camisa treze. Agora três para Pomerode. Zero para Rancho Paca.